Hoje teremos uma visita muito especial! Você consegue adivinhar quem é? Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá Alex! Olá Lily! Uau! Não temos roleta hoje! Mas... E aquele cobertor? Vejamos! Está se movendo! Parece que tem algo embaixo! Vocês querem ver o que é? Uau! É uma gatinha! Acho que a acordamos! Você quer que a gente brinque com ela? Mas ela está muito desgrenhada! Primeiro vamos ter que arrumar um pouco! Vamos ver o que temos aqui! Ok! Vamos fazer o cabelo dela primeiro! Que pente podemos usar? Não Alex! Esse pente é bom para o seu cabelo! Mas neste caso precisamos de um pente especial para gatos! É importante escovar os gatos de vez em quando para remover todo o pelo que está caindo! Além disso, eles gostam muito! Dá muito gosto! Vejam como ficou bom! Mas ainda podemos torná-la um pouco mais bonita! Este laço ficará ótimo em você! Muito bem! E agora o colar! Lembre-se que todos os animais de estimação têm que usar um colar com seu nome para o caso de se perderem! Pensando bem... Ainda não tem nome! Que nome você daria? Deixe sua sugestão nos comentários! Pronto! Muito linda! Uau! Parece que ela quer alguma coisa! O que você acha que vai ser? Você quer dar um banho nela, Lily? Não! Gatos não gostam de ficar molhados! Mas eles são muito limpos! E se lavam lambendo os seus corpos com a língua! Você está certo, Alex! Ela provavelmente está com sede! Você sabe o que ela adoraria? Um pires de leite! Os gatinhos adoram beber! Legal! Agora estamos prontos para jogar com ela! O que é isso? Vejam! É Max que também quer jogar! Uau! Parece que a gatinha está com medo dele! Mas Max é muito carinhoso! Tenho certeza que ele quer brincar com você! Viu? É inofensivo! Vamos! Vamos brincar com os dois! E você! Não se esqueça de nos dar ideias para o nome da nossa nova amiga! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T